Eu escrevi aqui que eu sou péssima o microfone. Primeiramente, boa noite a todos. Quero começar agradecendo ao vereador Erivaldo Pereira e aos demais por me conceder esse título de tamanha importância e também ao prefeito, doutor Marcondes, ao vice, doutor Edito e ao secretário de Saúde, Jorge Arraes, pela oportunidade de trabalhar na vacinação do Covid-19. A campanha do Covid-19 não é apenas uma vacina ou uma imunização. É uma dose de amor, um momento de cada um, seja um momento importante ou algo simples. É bonito ver a emoção de alguns, choros por ter conseguido tomar sua dose, fotos registradas, sorrisos no olhar, embora seja uma pena que muitos não tiveram essa chance. Por isso a importância de tratar cada pessoa com carinho e respeito. Porque, para mim, pode ser mais uma de 500 doses que já foram aplicadas em um dia, mas para cada um é ímpar. É a possibilidade de viver mais um dia, a chance de tentar passar por tudo isso. É a única esperança para quem já perdeu alguém para essa doença. Então, participar, viver tudo isso, é mais do que um aprendizado, é uma honra. Deus me deu a oportunidade de aprender junto com meus colegas de trabalho e conhecer pessoas incríveis. Lembro que, no dia que foi apresentado aqui na Câmara, esse título por Erivaldo foi o dia em que testei positivo para o Covid. Não é fácil. Mesmo com sintomas leves, eu me senti acolhida e amada. Pela minha família, que são tudo para mim, e também pela minha segunda família, que é a Secretaria de Saúde. E, hoje, sei que esse título não é meu sozinho. Tem muita gente envolvida. Não mais agradeço a todos os mencionados. Louvado seja Deus por ter me proporcionado tudo isso. E uma coisa que sempre digo é quem não nasceu para servir e não serve para viver. Obrigada. Vacina, salva, um vivo suiz. Parabéns. Parabéns. A graça.